Olá, bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Adolfo, deixa eu só acertar aqui que se não... Mas tudo bem, eu não ligo muito pra isso, mas olá, bem-vindo a mais um vídeo. É o seguinte, eu tava gravando uma aula de crítica textual pra minha turma, pro curso que eu tô fazendo, um curso básico de introdução à crítica textual pra localizar as pessoas no meio da discussão crítico-textual. Eu já tenho tratado isso muito no meu canal, é o foco do canal, por enquanto. Por enquanto não vai continuar sempre sendo esse, apresentando algumas abordagens. E nessa aula eu me deparei com uma coisa muito importante, a questão da imprensa de Gutenberg. A imprensa de Gutenberg, eu quero estar comentando sobre ela, porque ela foi praticamente um dos sustentáculos das grandes descobertas que se sucederam a ela. Hoje a imprensa de Gutenberg é um prejuízo lascado. Se você for imprimir um livro pela imprensa de Gutenberg, você tá lascado pelo modelo. E na época era muito difícil. Só que na época em que ela surgiu, ela mudou a concepção de passar informação. Graças à imprensa de Gutenberg surgiram os jornais. Os jornais puderam trabalhar de maneira mais rápida e a ciência, o saber, a cultura pôde se multiplicar. Antes da imprensa de Gutenberg, você não tinha dois livros iguais. Antes da imprensa de Gutenberg, pra você ter um livro era extremamente caro. E mesmo com a imprensa de Gutenberg, continuou sendo extremamente caro. Sabe, mesmo com a imprensa de Gutenberg, só que ela barateou muito. Então, livros puderam ser distribuídos. Por exemplo, eu vou lembrar pra vocês sobre John Wycliffe. John Wycliffe foi o primeiro homem a traduzir a Bíblia pra linguagem inglesa. Ele pegou a Vulgata Latina e traduziu pro inglês, com um inglês muito latinizado, com uma influência muito forte do latim da Vulgata. John Wycliffe fez isso. Só que na época dele, não tinha imprensa. Ele foi ali em 1300 e pouquinho, 1370. Foi mais ou menos por essa época. E ele não tinha imprensa. Então, se eu não me engano, os Lollardos, que foram o pessoal que acompanhou ele, não tiveram um grande espalhamento. Não se espalharam pela Europa. Você ainda tem algumas bíblias de John Wycliffe, você teve uma reimpressão. O cara é chamado de Estrela da Manhã da Reforma Protestante. Ele não teve um impacto muito forte nesse aspecto. Mas por quê? Porque copiar a Bíblia, imagina, ele traduziu e copiar a Bíblia era muito trabalhoso. Você já fez isso? Você já tentou copiar o livro de Gênesis? É muito difícil. Nos dias de Guterro, em 1455, você já tem a questão da imprensa criada por Gutenberg. Necessariamente, Gutenberg não criou a imprensa, ele remodelou ela. Como assim, a imprensa, a primeira notícia que você tem de um tipo de imprensa foi na China, no ano 1000. No ano 1000, 1000 antes de Cristo. Não sei, eu sei que foi no ano 1000. E nesse período, os chineses tinham mais de 1000 caracteres. Então, era muito inviável para ele. Só que Gutenberg consegue desenvolver o sistema de impressão com 23, 22 caracteres, que é o que nós, os latinos. Então, isso facilitou muito. E ele tentou fazer com madeira. Depois, ele viu que não aguentava, ele criou de chumbo, os tipos de chumbo. E a partir daí, os livros passam a ser iguais. Inclusive, o primeiro livro que o Gutenberg imprime é a Vugata Latina de São Jerônimo. A Vugata Latina de São Jerônimo. E é extremamente importante, é extremamente fascinante isso. Porque, imagine, o cara já de cara, o primeiro livro que vai ser impresso na história, é um monstro dessa grossura, desse tamanho. Não estou falando aqui monstro no sentido negativo. Estou falando no sentido de algo enorme. Porque a Bíblia foi um trabalho tremendo. Ele levou mais de 8 anos. Muito caro, muito caro a impressão. Mas, mesmo assim, o primeiro livro que foi publicado na história, o primeiro livro impresso foi a Bíblia Sagrada. Então, nesse contexto de Gutenberg, a Reforma Protestante, não só a Reforma Protestante, mas o saber, ele se multiplica. Porque quando Lutero imprime, coloca na porta da igreja, a questão das 95 teses, quando Lutero começa a escrever, os seus escritos passam a ser escritos e traduzidos muito rápido. E de maneira, tipo assim, de maneira rápida. E aí se difunde a ideia dele. E aí se difunde a ideia dele. Então, isso é fascinante observar. A importância da imprensa de Gutenberg para o Protestantismo. A importância da imprensa de Gutenberg para a humanidade no geral, cara. Porque se tem um dos caras que eu vou trocar uma ideia, parece ser como o John Gutenberg quando chegar no céu. Porque, imagine, cara, o primeiro livro que o cara falou, não, eu vou imprimir a Bíblia Sagrada. Então, imagine a reverência que esse cara tem. E essas são as considerações que eu tenho. O Gutenberg, ele mudou. E chegamos nós, no século XXI, o Brasil, por mais atrasado que seja, ainda, já está conseguindo acompanhar as publicações do mundo, graças ao nosso bom Deus. Eu descobri por um aluno que o Nestlé Allan, que já tem introdução em inglês, ele já é impresso no Brasil. Isso é um avanço para o estudioso do Novo Testamento grego, para o estudioso da crítica textual, para o teólogo, para todo mundo, porque você não precisa mais importar esse negócio. Eu sonho com um dia de ter as maiores obras acadêmicas do mundo publicadas no Brasil, cara. Eu tenho até a intenção, futuramente, de se puder fazer isso. Temos já teólogos acompanhando, traduzindo livros aí no Brasil. Então, as grandes editoras merecem todo o nosso respeito. E assim, então, hoje o Brasil consegue acompanhar. Mas, voltando, perdi o foco, me perdoe esses dois últimos minutos que eu falei sobre o Brasil, me perdi. Mas, nós hoje temos o advento da internet. Com o advento da internet no Brasil, a nossa cultura está mudando. O brasileiro está buscando mais informação. Vivemos num momento polarizado da situação, mas o brasileiro, graças a Deus, ele tem buscado mais informação. O brasileiro tem aprendido, tem aprendido muito. Tem aprendido muito. E eu acredito que as próximas gerações, eu já vejo as próximas gerações, porque eu sou da geração que nasceu antes de 2000, e a geração hoje de 2000, que está tomando o mercado de trabalho, a molecada que nasceu em 2000 e que tem 18 anos aí, 17, 18 anos. Então, é extremamente importante. Eu já estou falando, já estou falando um papo de velho já. E isso tem mudado, cara. Eu tenho conversado com muita gente jovem, muita molecada jovem aí. O Rafael, o Neiji, o Rafael Silva tem um canal no YouTube. E o acesso que eles têm em formação é muito maior do que eu tive na minha adolescência. Apesar de, no início da minha adolescência, eu ter pego o auge das land houses. Eu não frequentei muito land houses. E o excesso de informação, as informações, e isso tem mudado a mentalidade do brasileiro. E isso só foi possível, só é possível, graças a uma criaçãozinha lá, em 1455, com João Gutenberg. O primeiro Novo Testamento Grego foi impresso em 1514. O primeiro publicado foi de Jerasmo de Roterdã, em 1516. E essas coisas modificaram o pensamento. A difusão do conhecimento é extremamente importante. Então, eu gostaria de finalizar esse vídeo com um agradecimento a este homem, João Gutenberg, que pôde moldar a cultura ocidental. Ajudou na difusão do conhecimento, na difusão de livros. E é isso. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E Deus abençoe seus estudos. Pode falar.